E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje um jogo novo, eu espero que vocês gostem, que é o O-Robot, o jogo é sensacional, quero agradecer meu camarada Papai Noel 3VR, que já vem falando pra mim um bom tempo trazer esse jogo pro canal. Eu tô jogando, ó, repara lá em cima que eu tô no nível 17, aqui ó, aquilo ali é prata, né, e ouro, galera, é a orientação que eu tive aqui da rapaziada aí, é não gastar ouro com nada, deixar pra passar do nível 20, que começa a aparecer umas outras emissões lá, entendeu? E vamos lá, vamos mudar aqui o robô aqui, clicar em mudar o robô, vamos pra loja, vocês verem os robôs que tem aqui, cara, é cada robô sinistro, olha isso, ó. Passar aqui rapidinho pro vídeo não ficar muito longo, que eu ainda vou fazer uma batalha junto com vocês, cara. Esse jogo é completamente online, entendeu? É equipe de 6 jogadores, olha isso, cara, cara, cada robô sinistro, cara, muito top mesmo, ó, olha isso, ó. Vou nem ler o nome deles aí, ó, o meu, tô com esse daí, esse Léo aí, e tô com mais dois, só que esses daí, o melhorzinho é o Léo. Ó, o Griffin, Natasha, aí vai passando, vocês vão vendo aí, cara, cada robô. E o jogo é totalmente online, né, e é em equipe, você monta a aliança, entendeu? E aqui, quer ver, tem as alianças aqui, ó, aqui aparecem as 100 primeiras, ninguém aceitou, tentei entrar, parece que tem que ter, aí, essas alianças aqui todinha aqui, ó, vamos montar a aliança BR, galera. Vamos lá, você que joga esse jogo aí, ó, deixa no comentário aí, porra, Tubarão, joga esse jogo também, cara. Vamos montar a aliança, se tiver ouro pra montar a aliança aí, monta, a gente conversa, bota o nome maneiro, e vai ser a aliança oficial do canal, beleza? E você, que não é, cai pra dentro, baixa o jogo aí, e chegando no nível 15, vai se juntar a aliança, beleza? Vamos fazer uma batalhazinha aqui pra vocês verem como é que funciona, como é que o bagulho é insano. Cara, tô impressionado com esse jogo, cara, um jogo totalmente diferente, uma mecânica, porra, impressionante, cara. Eu espero que vocês gostem aí, ó, vou escolher esse do meio aqui, que é o Léo, né, o meu mais forte. O intuito desse jogo aqui, galera, é você capturar aquelas bandeirinhas lá, né, lá em cima tem... Aqueles seres lá em cima, azul, são os da minha equipe, né, e o vermelho tá na equipe dele, ele tá indo com 4, e nós estamos indo com 5. E aqueles faróis lá, galera, são as bandeiras que nós temos que passar nela, e pegar ela, deixar ela na nossa cor, né, que é a cor azul. E o intuito desse jogo, eu já tô me atirando aqui, ó, tá vendo aí? O intuito desse jogo, galera, é você destruir o adversário, entendeu? Olha lá, tem uns que saltam, né, mas vamos lá, tá indo com tudo ali, ó. E eu ainda tô pegando a manha, tá, galera? Se eu der uma travadinha na fala aí é por causa disso, beleza? Tô sozinho aqui, ó, tá cheio de vermelhinho ali, ó. Entendeu? Vai ficar complicado aqui, eu vou ter que pegar essa bandeira aqui, e meter o pé. Vou táxi não, porra, não sou... Olha lá, o cara tá lá, invadiu lá o de azul, lá. Foi sozinho, tá vendo lá? Tem uns caras que é atrevido, mano, os caras é sinistro. Entendeu? Mas é um pouquinho desorganizado, né? Entendeu? Tem que ser uma parada mais organizada. Por isso que é quando você monta uma equipe, entendeu? Galera se fala pelo... Olha, tá vendo lá, tá vendo? Tô destruindo lá, ó, galera. Deixa eu marcar aqui embaixo aqui, beleza? Tô me acertando, ó lá, tá vendo? O pontinho ficou vermelho. Olha isso aqui, ó. Ih, meteu ele um escudão ali, cara. Meteu ele um escudão. Tô vindo com tudo pra cima. Será que a gente vai perder aqui, cara? Olha isso, ó. Tá vindo aqui, ó, ó, ó. Caraca, meteu o escudo. Como é que faz? Como é que faz com essa porra desse escudo aqui, ó? Tô meio perdido aqui, hein, galera. A gente tá vindo com tudo. Tô me cercando. Vamos sair daqui. Quando você monta essa equipe, sua aliança, cara, as paradas ficam mais fáceis. Por quê, galera? Porque... Vocês vão se falando, né? A gente vai se falando, ó, galera. Vamos pra ali, ó, porra. Vai dois pra um lado, dois pro outro. Daí a parada fica top. Ó lá. Vamos lá. Vamos ver se a gente pega aquele cara ali. O cara me ignorou, mano, né? Ele tá com laser. Aquele cara ali é sinistro, mano. E aqui agora? Vamos, 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 vamos. Tem um puto me atirando. Caralho, esse merdinha aqui me atirando, cara. Olha isso. Olha como é que a equipe tá desorganizada, entendeu, galera? Olha isso. Eu vou morrer. Já vou perder meu... Meu robô aqui, né? Primeira garbação, porra. Mas tá maneiro. Eu vou perder, né? A gente tem mais robô ali. Beleza. Caiu. Entendeu? Olha quanto tem. Vamos pegar aqui o... O outro aqui, ó. Nós estamos com um jogador a menos. Eles conseguiram... Chegou... Chegou um que ficou online. A parada é muito desorganizada. Ninguém pegou bandeira de ninguém. Olha isso, ó. Joga um míssel nele lá. Show de bola. Vamos ter que pegar a bandeira. Vamos ver. Esse mapa aqui é um mapa novo, né? Não sei, novo, né, galera? Tô começando o jogo agora. Eu... Eu acho que eu não joguei nesse mapa ainda. Entendeu? Não lembro de ter jogado nesse mapa. Cara, mas baixa o jogo que o jogo é sensacional. Porra, essa porra desse escudo aqui mata, malandro. Caraca. Agora ele tirou o escudo. Olha isso, ó. Isso aí. Agora a gente vai levar ele. Olha isso, galera. Olha isso. Ele vai explodir. Você tá vindo com tudo aqui, ó. Beleza. Vamos recuar. Acabou a munição na hora de eu levar ele, cara. Olha isso. Como é que pode isso? Caralho, meteu o escudão ali, ó. Que safado. Ah, acabou o escudo dele. Vai pro famoso. Olha isso, galera. Vai embora. Vai de ralo. Show. Foi de ralo, mas eu também fui, cara. Que é o robôzinho fraquinho. Beleza? Vamos de novo aqui, que a gente vai com tudo pra cima. Aqui, ó. Um mongoloide aqui parado aqui. Por isso que eu falo, cara. Olha lá. Não cai pra dentro da guerra, cara. Não cai pra dentro da guerra. A gente vai perder por causa desses porras. Desses bostão aí que tem medo de porra. Perder de robô. E aí ferra a gente, cara. Entendeu? Mas vamos com tudo aí. Vamos ver se a gente consegue pegar aquele farol ali. Os caras já estão com quatro faróis aqui. Vai dar ruim essa partida aqui, ó. A cada partida tem dez minutos, mas podendo acabar antes, tá, galera? Porra, galera. Deixa o like aí. Compartilha aí. Mesmo você que não joga esse jogo aqui, mas tá vendo pela primeira vez, o jogo é sensacional. Os gráficos são de outro planeta. Vamos lá. Vamos partir pra dentro ali, ó, galera. Isso aí, ó. Aqui, tá cercando o meu camarada ali. Mas a galera não vem, tá vendo? A galera não vem, ó. Pra ajudar ele, ó. Só eu que vim aqui, ó. Ó lá, vamos pegar ele ali, ó. Isso aí, ó. Show, ó, ó, ó. Acabou. A gente tem que recuar. Acabou. A munição também, tu não pode jogar lá. Tá vendo em mim ali, ó. Vai me destruir aqui, ó. Tô sem munição. Ó lá. Ele tá parado ali, mas tem muita vida. Esse meu robozinho aqui é fraquinho. Tá vendo aqui, ó, puta que me cercou? Já era, galera. Porra. A equipe não tá ali, ó. Não fecha. Não tem uma estratégia, entendeu? Mas... O primeiro jogo aí, pra vocês, mostrando pra vocês. Não tô num nível legal, né? E os caras geralmente vêm mais forte do que a gente. Olha aí. Capturaram todas as bandeirinhas. Já era, galera. Eu, com certeza, aqui não vou aguentar. A minha vida já era. Fui de ralo. Olha isso daí, ó. Vamos continuar a batalha aí, ó. Vamos ver... Aí, aqui, tu passa na setinha aqui, ó. Tu vê os caras que tu querendo a batalha, ó. Tu mexe aqui na tela aqui. Tu vai... Vamos na batalha azul lá. Já era. Perdemos derrota, galera. Infelizmente, o primeiro vídeo vai ser uma derrota. Mas vocês viram porque não tem entrosamento. Esse jogo aqui precisa de um entrosamento. Vai ficar top. Então, pessoal. Peço encarecidamente. Deixa o like. O jogo é muito top. Vou trazer Tubarão também, de novo, pro canal. Entendeu? Só Crash Royale não tá dando certo, cara. Não tá dando certo. Tem aquelas paradas ali, ó. De derrota. Infelizmente, não teve toque. Então, eu conto com a ajuda de todo mundo. Valeu? Tamo junto. Abração. Fui. Fui.